Aleluia, 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 Aleluia. Aleluia, Aleluia. Tem festa melhor que essa, pagaram até a vela pra mim, já obrigado, valeu. Aí ó, cada fatiazinha, um pedacinho de cada um aqui, valeu? Muito obrigado, meu amigo. Porra, cara, ó. Vou fazer o pedido alto e bom som. Vida longa pra todos vocês Muita saúde, muita prosperidade Pra vocês e pra todos nós Pra minha equipe Pra todo mundo que tá ouvindo a gente de longe Aí vizinhança Muita paz pra vocês Que esse ano Que esse dia se repita por vários e vários E vários anos da nossa vida Que a gente possa fazer nosso rock and roll Que a gente, na humildade, a gente sabe o que a gente faz Primeiro, moleque Aí família, família Charlie Brown